E aí meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um feliz 2019 para todo mundo aí. E hoje eu vim falar aqui para vocês as mudanças que vai ter aqui no canal, as novidades que eu quero trazer para 2019. Não reparem muito aqui. Para mim que eu não cortei o cabelo, não fiz a barba. A gente é feio, fazer o que? Eu estava tentando encontrar o boné ali que eu sempre uso para dar uma melhorada aqui, mas não encontrei. Vamos assim mesmo. Bom, primeiro gente, o que eu quero falar aqui para vocês são das mudanças que vai ter aqui no canal. Vocês viram que no ano passado eu estava fazendo muitas lives. Fazia lives de segunda e terça-feira de jogos da atualidade. Aí tinha lá algum jogo de Play 4, Free Fire, PUBG e entre outros. Tinha várias coisinhas lá, de segunda e terça-feira. Dia de quarta era dia de um vídeo aleatório. Dia de quinta e sexta era vídeo lives de games retro. Aí tinha lá Super Nintendo, Mega Drive, Play 1, Play 2, Play 3. Tinha uns joguinhos desses consoles aí também. E dia de sábado era dia de eu mandar um vídeo de caçada. Dia de domingo, de vez em quando uma live de Free Fire ou então o PUBG. Só que, deixa eu falar para vocês uma coisa. Esse negócio de live, cara, infelizmente está falindo o meu canal. As lives estão prejudicando e muito, muito o engajamento, o tempo de vídeo assistido, a retenção de público, entendeu? Então está zoando demais o meu canal, gente. Muito mesmo. Infelizmente, né? Porque lives é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então só para vocês entenderem. As lives, tem um pessoal que chega lá na live e assiste 5 minutos, assiste 10 minutos, assiste 20 minutos, 1 hora, 2 horas, por exemplo, numa live que tem 5 horas. Ou, sei lá, uma live que tem 2, 3 horas, muita gente assiste 10, 15, 20 minutos, entendeu? Aí o programa do YouTube, ele entende o quê? Poxa, esse produtor de conteúdo aqui, ele está fazendo os vídeos de 2 horas, de 5 horas, de 4 horas. E a galera está assistindo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então ele entende o quê? Que o canal é ruim e que os vídeos são ruins. E ele tira a relevância do canal, entendeu? Tira o ranqueamento também dos vídeos. Se é para os vídeos serem recomendados, eles não são mais. Porque assim, o programinha do YouTube, ele entende que aquele vídeo é ruim. As pessoas estão entrando lá, ficando pouco tempo com relação ao tamanho do vídeo e estão saindo fora. Então, isso daí prejudicou muito as visualizações do canal. Toda vez que eu mando um vídeo agora, ele custa muito a chegar pelo menos a mil visualizações. E coisa que antigamente era rapidinho, né? Mandava um vídeo, rapidinho era mil visualizações, 2 mil, entendeu? Então, isso daí está impactando muito nas visualizações do canal, tá bom, gente? Então, por isso dessa mudança. Então, para não lascar de vez esse canal aqui, eu tive que tomar algumas atitudes. Eu vou ter que fazer algumas mudanças. E elas já estão sendo feitas, tá? Para isso, eu criei um outro canal de lives. Vai ter somente lives lá. Vai ter somente lives. Se você quer... Se você gosta de lives, se você gostava das lives aqui, Eu aconselho vocês a ir para o outro canal, que vai ser só de live. Só de live. Aí eu vou ver uma maneira certinha de tal dia trazer de jogos atuais e tal dia trazer de jogos retro. Entendeu? Ah, Edu, mas e esse canal aqui? O que vai acontecer com ele? Eu vou trazer lives ainda, mas não vai ser constante, tá? Não vai ser frequente. Eu ainda vou pensar em uma maneira de trazer, sei lá, uma live por semana, uma live por quinzena. Eu não sei. Mas, assim, a galera que gosta também das lives daqui, não vão acabar de vez, né? Só vai dar uma diminuída brusca. Entendeu? Então, você que gosta de lives, que gostava das lives de assistir aqui, Eu aconselho você a ir para o outro canal também. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Ele se chama Lives Canal Cedu, tá? E também eu estou tentando partir para uma outra plataforma para fazer lives lá também, que é StreamCraft. Tá? Estou tentando partir para lá porque vai que... A gente sabe, né, que o YouTube sempre muda. Sempre. Aí vai que uma hora o YouTube muda E já não é mais a plataforma de vídeo ou de lives do momento e muda para uma outra, né? Então, quem está crescendo muito aí é a StreamCraft. Eu fiz umas lives lá. É legal pra caramba. Tem um esqueminha lá de superchat que na hora que você entra, você já ganha já umas moedas, né? E se você assistir as lives também, você vai ganhando essas moedas. E você pode dar essas moedas para o streaming que você está assistindo, que você gosta. Então, se você for baixar o StreamCraft, baixa e lá tem uma opção lá, convidado. Na hora que você colocar convidado lá, vai ter um lugar para você pôr um código de quem te convidou. Então, se você baixar lá e colocar esse código que eu estou deixando aí, você vai ganhar 25 moedas. E mais 25 depois que assistir as lives, né? E eu também vou ganhar as 25 moedas, entendeu? Então, os dois ganham esse sistema de convite. Então, se você quiser assistir também no StreamCraft, é só baixar, colocar esse código aí, tá bom? Que eu vou estar fazendo as lives lá também, tá bom? Então, o primeiro recado dado foi esse, que seria sobre a mudança das lives. Não se esqueça, se você gosta das lives e quer acompanhar, eu vou estar fazendo live, vou tentar fazer todo dia, que nem eu fazia aqui, né? Então, é só você seguir lá no canal, que vai estar aqui na descrição, tá? Lives Canal Cedu, beleza? Vamos lá, vamos se inscrever lá para monetizar esse canal logo. Eu quero ver os dólares entrando aí, contar os dólares. 2019 entrar contando o dólar. Ai, caramba. Então, a próxima novidade que eu venho trazer para vocês aí também, é um objetivo que eu tracei aqui para o canal, tá bom, gente? Essas mudanças é tudo em benefício aqui do canal, entendeu? Para crescimento e conforme as coisas melhoram aqui para o canal, também melhoram para vocês que assistem, como lives e vídeos de mais qualidade, sorteios e etc. Então, assim, o próximo objetivo, quer dizer, o próximo não, o objetivo que eu tracei para 2019 é chegar nos 100 mil inscritos. É esse o objetivo, 100 mil inscritos. E para chegar nessa meta aí, há um mês atrás, eu tinha visto lá no Social Blade, que é um site, você pode ver ali, qualquer pessoa pode ver lá. Você tem lá um campo de pesquisa, você pode pesquisar qualquer canal. Aí, eu fui lá no meu e coloquei em Futuras Projeções, né? Lá está em inglês, mas você põe lá, Futuras Projeções e o meu canal, há um mês atrás, em um ano e dois meses, ele completaria 100 mil inscritos. Aí, depois de tanta live, tanta live, tantas coisas assim, mudou tanto, que agora está depois de dois anos e alguma coisa, eu não lembro mais. Mas, assim, eu creio que essa mudança que o canal vai ter de colocar menos lives e mais vídeos, ele vai retomar de novo o status que ele tinha antes, a relevância, o compartilhamento dos vídeos, o ranqueamento dos vídeos vai voltar ao normal. Então, eu creio que, assim, esse ano dá para a gente conseguir. E eu coloquei uma meta, né? Já que era um ano e dois meses, por exemplo, para conseguir os 100 mil inscritos, que agora falta o quê? 60 mil, né? Eu estou com 40 mil. Falta 60 mil inscritos só. Se cada um pegar um vídeo, assim, pega aquele vídeo que você achou legal, você falou, poxa, esse vídeo aqui do Edu está da hora. Você compartilha com seus amigos, fala, olha esse vídeo aqui, olha esse canal, dá uma força lá. A gente chega rapidinho nesse valor aí de 100 mil inscritos. E o que vocês vão ter em contrapartida, né? Quando chegar esses 100 mil inscritos? Eu vou dar do meu bolso aqui um videogame da nova geração, tá? Um videogame da nova geração ou uma placa de vídeo equivalente a um videogame da nova geração, né? Que seria o PS4 ou o Xbox One, tá? One S. Não, não um X, tá? Então, é o seguinte. Chegou os 100 mil inscritos até o dia do meu aniversário, que seria dia 25 do 8, né? 25 de agosto de 2019. Esse daí seria mais ou menos o meu presente de aniversário e eu também ia presentear a vocês. Então, assim, nessa data, dia 25 do 8, que é 25 de agosto, chegar aos 100 mil inscritos, aí eu vou fazer um esquema aqui, né? Vou ver como é que a gente vai encaixar isso daí e a gente faz um sorteio, tá bom? A gente vai fazer um sorteio e o ganhador vai poder escolher, né? Melhor dizendo, um PS4 ou um Xbox One ou um Nintendo Switch ou uma placa de vídeo que o valor seja equivalente a um desses videogames aqui que eu citei anteriormente, tá bom? Então, isso daí seria legal porque ia abrangir, por exemplo, a galera... Ah, por exemplo, fulano ganhou, ele tem PS4. Aí ele fala, ah, não quero outro PS4, agora eu quero um Nintendo Switch, entendeu? Ele ia poder escolher um Nintendo Switch. Ah, eu quero um One, entendeu? Aí pega o One. Ah, não, não, mas eu gosto mais do PC aqui, então pega uma placa de vídeo, entendeu? Então, essa daí a proposta é fácil, gente, vai ser fácil, se todo mundo começar a compartilhar os vídeos, a dar like, a tudo mais, meu, rapidinho a gente atinge isso daí e a gente pode até fazer mais, como eu posso dizer, a gente pode até fazer antes, né, esse sorteio. Por exemplo, se chegar a 100 mil antes do dia 25 de agosto desse mês aqui, a gente faz antes o sorteio, tá bom? Aí até lá eu coloco lá num vídeo, por exemplo, ah, pra você participar do sorteio, você vai ter que fazer isso e isso, que é coisa simples. Aí eu vou lá pegar seu nomezinho lá e a gente faz o sorteio aqui ao vivo em uma live, tá bom? E também pra ganhar, pra pessoa ganhar, ela tem que estar ali, né, ao vivo na live, né, tem que estar ao vivo pra na hora que for puxar o nome dela, ela responder lá na live. Se não tiver na live, aí a gente também desconsidera e sorteia um outro que estiver presente na live. Tem que estar na live também, hein, pra gente ver ali tudo ao vivo, beleza? As coisas acontecerem tudo ao vivo, pra não ter como ter brechas pra pessoa pensarem, ah, é fake, ah, é isso, ah, é aquilo, entendeu? Então aqui eu costumo trabalhar tudo na maior transparência possível pra não dar brechas das pessoas falarem que é fake, o que é isso ou o que é aquilo, tá bom? Então galera, uma outra coisa que eu tava pensando aqui também, esse canal de lives que eu criei aqui no YouTube, se ele chegar a mil inscritos também antes do dia 25 de agosto, eu consigo inscrever ele lá pra BGS, entendeu? E ganhar mais dois ingressos por causa desse canal que tem mil inscritos. E esses dois ingressos também eu ia sortear pra galera aí do canal, entendeu? Então seria interessante também deixar esse canal de lives aqui com mil inscritos até dia 25. Então é importante você se inscrever, entendeu? E a gente tá fazendo esse sorteio aí, tá? Bom, e se esses sorteios acontecerem, se a gente conseguir as metas ali de 100 mil inscritos até dia 25 do 8, e de mil inscritos no canal de lives aqui até dia 25 do 8, a gente vai fazer lá os sorteios, né? E eu quero dar uma chance a mais também pra quem é patrocinador do canal aqui, quero agradecer os patrocinadores, tá? E assim, quem for o patrocinador, eu deixo o nome dele duplicado, entendeu? Pra ter uma chance a mais pra ganhar os brindes aí, tá bom? Então essa daí é uma maneira de tá retribuindo aí a gentileza que a galera tem, né? Com o canal de patrocinar e tudo mais, beleza? Então, por exemplo, fulano de tal é patrocinador, aí eu deixo dois papelzinhos pra ele, entendeu? Ou o nome dele duplicado, se o sorteio for online ali, né? O papelzinho que eu falei, né? É mais pra pessoa entender como que ia funcionar, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi isso daí, foi mais um bate-papo sobre as mudanças que iam ter aqui em 2019, quais são as novidades, quais são as ações. É claro que daqui pra frente a gente não sabe como é que vai ser o YouTube e tudo mais. pode ser que eles mudem lá o algoritmo dele e eles valorizem quem faz live, entendeu? Por exemplo, a gente volte com as lives aqui e a gente nunca sabe. Então, assim, é bom ter um canal a mais, alguma forma a mais de você estar seguindo a pessoa pra quando acontecer alguma coisa em uma plataforma, você já tem uma outra pra você seguir, pra você ver o que aconteceu, entendeu? Pra estar informado, né? Então, beleza, gente? Eu espero aí que a gente consiga essas metas, esses objetivos de 2019. Eu tô muito afim mesmo de chegar a esses números e também de dar esse presente aí pra vocês que, poxa, me ajuda pra caramba, gente. Vocês não têm noção de quanto vocês me ajudam aqui assistindo os vídeos, dando like, superchat, o patrocinador, tudo, tudo. Quero agradecer demais, tanto a pessoa que ajuda ali no like, até a pessoa que faz o superchat ou o patrocínio. Beleza? Então, um feliz 2019 pra todo mundo aí. Eu espero que vocês também, que traçaram seus objetivos pra esse ano, consigam conquistar, atingir esses objetivos. E ser uma pessoa realizada e ter outros objetivos maiores pra 2020, tá bom? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse daí. Eu conto aí com a colaboração de vocês. Pega um vídeo ali, ó. Fala, ah, esse vídeo aqui eu acho que ficou legal, ficou engraçado, ficou bom, o Edu fez legal. Então eu vou compartilhar aqui com o pessoal. Sei lá, eu acho que se cada um compartilhar com 10 pessoas, a gente consegue rapidinho esse número aí, beleza? Então, valeu, gente. Obrigado aí por terem assistido. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, galera!